Muito bem, vamo lá rapaziadinha, vamo pra primeira do dia e vamo tentar fazer a build da cartinha louca. Eu sei que tem uma cartinha nova, será que ela aparece? Ah, é essa cartinha aqui, cartinha do Uno, né? Quando é revelado, reflete 3 debuffs, e se não tiver cartas duplicadas antes dela, rouba 2 buffs. Parece meio um meme, mas... Isso da cartinha louca, é... Conseguiu resolver o barraco pra morar, mano? Então, eu peguei a chave do AP lá, só que tá sem energia, mano. Aí fui lá no bagulho lá de energia, né? Pedi pra religarem, tá ligado? Religarem? Pedi pra religarem... Mas é isso, mano, é 5 dias úteis pra eles religarem. O OriginDK Super Chat é de 20 centavos. Parou, Arjei, obrigado. Um real, mano. Yo, valeu, Carlos, pelos dois sub-gifts. Pelo um sub-gift, na verdade, né? Obrigado, devizinho. Bananinha. Eu não sei se eu quero banana, eu quero cartinha, na verdade, né? Podia ser a carta que faz elas funcionarem de novo. Podia ser, né? A carta que faz ele dar um loop pra trás, né? O loop pra trás é um perigo, né, mano? O famoso loop pra trás é um perigo, né, brother? Vai ficar pegando porquinhos, mano. Se quiser, sim, mano. Ô, se quiser, sim, mano. Esse meme é muito feio, né, mano? Falou, Bojém. Aquele papo de quem der o membro vai poder surgir um jogo pra você jogar. Vai rolar quando você se está na nova residência? Exatamente, bebezinho. A minha intenção com os membros mais caros é ter o dia do membro, que eu vou jogar... Tá ligado? Os jogos recomendados pros membros. Vai ser tipo um dia que eu vou jogar de tudo, mano. Não sei se vai virar vídeo, se não vai, mas... É isso, tá ligado? Se o jogo for Pog, vira vídeo. Se for meme, é da live. Agora, não pode ser jogo muito caro, né, mano? Que eu não sou rico. E aí, ô, Tsumari, tudo bom? Pô, também quero subir gift. E se fizer a volta e não começa de novo? Não. Não é assim que funciona. Não veio a cartinha até agora, né? Não veio a cartinha até agora, né, Jardim? Se eu não veio a cartinha, eu vou chorar, né, mano? Não veio a cartinha até agora? Vou chorar, viado. Acho que eu vou pegar esse costume card depois. E-old sem sub. Tem a girl, tem o E-old, é isso? Bebezinho, o E-old ninguém gosta não, velho. Deixa eu falar a verdade. Problema das cartas funciona só uma vez. Pois é, mano. Cartas são memes, né, mano? Dá pra lançar o Gubi de Ferro, mas o Gubi de Ferro na build de cartinha não faz sentido, né? Batatão essa hora? E aí, senjo? Ah, o sub gift vai aleatório, mano. É, mano. Eu tô na típica partida da Reaper aqui, né? Pega espaço full e item nenhum. E espaço full e item nenhum. Isso aqui pra cá, né? É melhor. Ô, meu Deus do céu. É fizado. Recareca. Recareca sou eu, né, mano? Vai dormir, Batata. Dormir pra quê, bebê? Quem é, Matheus Leite? Onde é, Batão, lança a build do Gubi LGTV na Hunter com os pets. Gubi LGTV? Yo, valeu, Cauê. Vem pros nove meses. Nasceu a Batatinha. Qual o nome? O nome da nossa Batatinha vai ser Piruanos, bebezinho. Obrigado, vai, pros três meses. Piruanos, né? É, fi... É, rapaziada. Vou mal mais aqui, velho. Eu acho que não... Acho que é proibido vir cartinha, eu acho. Yo, valeu, Piccoli. Pelos dois reais... Piccoli e Snow Super Chat de quarenta centavos. Tem que pegar esse aqui pra ver se dá um tempo, né? Dois reais from Piccoli e Snow, menor que três. Valeu, querido. Obrigado. Tentar salvar a build aqui de algum... Ah, apareci... Pô, agora que apareceu a cartinha, chat. Nossa, é afisada, viado. Agora que eu comprei um monte de item meme, tá ligado? Que não... Minha F-Champ é um viado. Agora que apareceu a cartinha, mané. É afisada, viado. Batatão abriu live tarde, muy meme. Como é ser live tarde, bebezinho? Nove da manhã o cara fala que é live tarde, pô. Pera aí, né, meu querido? Pera aí, nenenem. Tá, vamos comprar a cartinha Luca. Uuuuh... Eu quero fazer o dragão de gelo, mané. A questão é... É pó de o MM. Eu posso fazer o de platina também, mas eu quero fazer... Eu acho que eu quero fazer o de platina, na verdade. Eu quero fazer o de platina. Eu quero isso aqui também. Ah, eu devia estar girando com isso aqui no inventário, né? Dá mais um espaço. Essa cartinha aqui, por enquanto, tá memizada, né, rapaziada? Mas eu tenho uma coisa que vocês não têm. Que se chama Faith in Death. Tá ligado? Eu tenho três vidas, né? Qual será que é a subclasse que eu pego pra bilder da cartinha Luca? Talvez macumbinha? Eu posso pegar uma macumbinha e já testar as macumbas novas, né, mano? Fazer live no YouTube também? Eu tô. Tá aparecendo o chat do YouTube na tela? Acho que tá, mano. E aí, homens? Fiz uma bild de um Marcelo na mochilinha. Demorei, matei os caras dois segundos com duas martelas e oito adagas. Nossa, bebezinho. Calma. Calma, bebezord. Calma aí, bebezord. Isso aqui só pega aqui, só. Eu não quero nada disso aqui, por enquanto. Tá. Uh, já viu ela? Rouba dois debuffs. Mas aqui é muito pouco, né não, mano? Reverse. Reflete três debuffs. Se não tiver cartas duplicadas, antes rouba dois debuffs. Rouba dois buffs. Ele podia roubar um buff pra cada carta não duplicada atrás, né? Não faria mais sentido, mano. Já vai, Carlos. Fala, Reina Bittercourt. Tudo bom? Bom dia. Lovers é bom, né? Espaço é bom também. É, mano. Sei lá o que eu tô fazendo aqui, chat. Isso tá meio meme. Pra falar a verdade. Pera aí. Se não tiver duplicado... Número de duplicado zero. Por que ele aparece ali? Número de duplicado zero. Ué. É melhor botar o dragão por último, né? Tá tudo estranho isso aqui. Sei lá, Viana. Tô entendendo mais de nada, rapaziada. Olha, viu uma build de Sanchal de Compulsão de Escudo dava hit kill no turno 1. Eu vi esse vídeo aí também, mano. Mas é difícil, viu, montar isso aí, cara. É que nem aquela build da... Da redução de dano que você pega um monte de armadura. É, eu nem vi a cartinha funcionando aqui, mas... Tá, eu acho que a Cacau aqui... Ou é Hex Blade. Pra infligir Rando Debuffs, né? Já que isso aqui reflete Debuff também. Isso aqui também reflete Debuff. Pra cada item legendário, Godly ou único. É porque não tem cartas repetidas atrás dela. Então, mas é... Se não tiver cartas repetidas, ele rouba dois buffs, né? Então... O ideal é ter cartas repetidas? Tipo... Ou tô lendo errado? If there are no duplicate cards, né, mano? Se não tiver cartas duplicadas, rouba dois buffs. E aí, Fukuro? Mas tá da vez que tá roubado o Gubi de espada com um saco de pedra. O Gubi tá dando muito dano com as pedras. Bebezinho não fala isso. Eita de rosa. Faz lábio no rostinho? Faço, Vitor. Tô um lá, mano. Tô um nas duas. Ou uma cumbinha que também reflete dano, né? Inflete dano de fatiga. Quando eu recebo um debuff, a chance de infligir o mesmo debuff. E quando a minha vida cai abaixo de 50%, o item que tá na estrela entrega de 100% mais rápido. Por 8 segundos. E plush sofrendo na loja. Ah, vamos testar uma cumbinha, vem. Vai começar a aparecer plush. Tá ligado? O plush são as macumbinhas extras. As macumbinhas extras, mano. Que nada, rapaziadinha? Não tem como fazer isso? Tem, né? Assim, pronto. Deu coroa na promoção. Pode me ajudar também, é bom. Eu quero isso aqui? Ganha Lucky Spin, whatever. Lucky Spin, né? Chariza. Chariza é ok. Chariza... Ah, eu posso fazer o... O Holy Spear, né? Eu não sei, cara. Na verdade, o Holy Spear é bom, porque tem... Eu tenho a lota, mas a lota já era mana pra mim, né? Hum... Rapaziada, acho que tá saindo a build, hein? Acho que tá querendo sair a build, não tá não? Deixa eu ajoitar isso aqui, velho. Parece que pega aí mais itens. Uma comida também é, né? Mas... A gente passa aqui. A não ser que eu... Tava o queiro Chariza. Hum... Calma aí. E aí, já o... Já está instalado em Brasília? Cara, eu já peguei a chave do AP, mas está sem energia lá, mano. Já pedi pra religarem, já. Ah... Porém, bar. É o seguinte, bar. É Fizadas, bar. Tá ligado? Tem que esperar, mano. É cinco dias pra ligar. Deixa assim mesmo por enquanto. Depois eu ajeito. Ah... Eu vou querer o Chariza. Eu tô com pouca carta, né? Mas eu tenho muito pouco pra vender ainda. Então tá de boa. Dinheiro eu tenho. Só me falta o mil gramur. Tô viciando os vídeos de mochilinha. É foda. Pô, mochilinha é bom demais, mano. Ainda mais agora que tá... Ful. Eu queria jogar mais, né? Eu devia estar jogando oito horas por dia. Eu já devia ter pegado diamante de todas as classes já, né? Pelo menos diamante. Mais essa mudança aí, filhão. Tá ligado, rapazitinho? Ah... Coroa ativou, né? Será que uma cumbia ativou? Não. Ué... Será que uma cumbia chegou a ativar? Eu nem vi. Ah, 0.75 ativou, né? Mas isso aqui não dá dano, infelizmente. Ó, veio a girafinha. Ah, a cada três segundos usa um de luck pra ganhar dois buffs do tipo que você tem mais. Hum... Pô, meio meme, hein? Ah, valeu, já. Quase não acompanho as lives, mas os vídeos já vi todos. Pô, mano. Legal, obrigado pelo apoio, cara. O botão sempre diz que a build tá meme e a mais ganha. É, porque é o bronze, né, mano? Se você quer mamar no bronze... Vou usar um de luck. Ah, isso aqui gera luck se eu tiver 10 mana, né? Mas qual buff que eu tenho mais aqui? Regen? Vai ser mana, né? O buff que eu tenho mais. Hum... Miss Fortune, sei não, hein? Miss Fortune, sei não, hein? Dá pra lançar mais um The Lovers. Acho que eu vendei isso aqui, mané. Hero Sword. Ah, Hero Sword é epic agora? Era raro antes, não era? Pronto, eu preciso disso aqui também, né? Tá, vamos... Vamos fazer assim. Charizão aqui, hein? Build do Uno? Tipo, tem alguma vantagem eu jogar o Uno mais pra cá? Número de cartas duplicadas, uma. Ah, ele não vai ativar isso? Não, mas ele tá com animação agora, ó. Quando tava aqui... Ah... Ah, tá com animação também. Ah, sei lá, não entendi direito essa carta não, gano. Vou falar a verdade pra vocês? Não entendi direito essa carta não, gano. Eu vou falar bem a verdade pra vocês, mané. Não entendi essa carta, viado. Tá certo isso aqui, mané? Tem que ser assim, né? Charizão aqui por último. Cartinha nunca! Build do Uno. É, Build do Uno, viado. Build do Uno meme-izada, viado. Essa cartinha também não tem onde encaixar direito, né, mano? Tinha que deitar. Vamos fazer assim. Build do Uno, mané. Essa poção eu peguei aqui, mas também... Whatever, viu? Poçãozinha, whatever, viu, mano? A carta avisando se tá bufando. Ah... É, tá zero ali. É isso que... O zero é o objetivo dela, né? Cartinha é bom pegar os 10 troféus e meter o pé. Do que eu tenho que soltar a cartinha. Cara... Com essa sua fé aí também, mano... Não tem como, né? Eu preciso de Lotus. Com essa sua fé aí também. Essa falta de fé aí, bebezinho. É melhor... Tá ligado? É melhor... Já tive em relação às cartas que estão duplicadas na corrente. Mano, mas tá escrito aqui, ó... If there are no... Tá ligado? Se não tiver cartas duplicadas antes... Rouba dois buffs. Não é isso? Ou eu sou maluco? Ou será que eu sou gay, velho? Mas faz sentido, assim... Pra cada carta duplicada roubar dois debuffs, né? Faria mais sentido, porque tem... Ele fala o número de duplicates ali, ó. Isso. Então tô jogando certo, né? Tá. Essa girafinha, ela come... Ela tá comendo Lucky... Pra me dar dois buffs do que eu mais tenho. Que no caso vai ser Regen aqui, né? Então acho que tava bom de lançar Vorpal. Tá funcionando a build, né? Também aqui é o Bronzódia. Tá, tem mais uma... Mais uma Macumbinha aqui, ó. Família Macumbinha. A cada quatro segundos remove um... Debuff de cada tipo do seu oponente. Ah... Miss Struggles. Ah... Pode eu me amambar? Rapaziada, fala a verdade pra mim. Casal das trevas. Casal Macumbona? Então, eu acho melhor... Essa configuração do Mr. Struggles mesmo, tá ligado? Senhor Macumbo. Senhor Macumbo. Qual é, viado? Senhor Macumbo não, pô. Tá, bora botar o Chariz assim... Eu queria o dragão aqui, sabia? Tava querendo lançar um dragãozinho, mano. Chuk e Chuka. É verdade, é o Chuk e Chuka, né, mano? Ô, vocês são engraçadões, chat. Chuk e Chuka. Chuk e Chuka. Casal Chuk e Chuka. É, eu preciso de geração de mana aqui, né? E de espaço livre na frente da lança também seria bom. Que não é o caso aqui agora, né? Se eu fizer assim... Ah, cara... Eu não sei muito bem o que eu tô fazendo não, chat. Mas assim, a minha build é o seguinte. Isso aqui me dá regen. Ah, isso aqui. Reflete 3 debuffs. Isso aqui tinha que ser mais tarde, né? Porque talvez no começo da batalha eu não tenha debuff pra refletir, né? Só que se eu fizer assim vai ter duplicata, ó. Duas duplicatas, ó. Pô, essa carta é difícil de usar, hein, mano? Tu viu que dá pra jogar Goblin Stone? Puta, Goblin Stone, bebezinho. Aí o Senhor me ferra, bebezinho, ó, pá. A única forma de eu não ter duplicata aqui e poder ativar isso aqui mais tarde... É... Coloca o revesso na terceira. Pois é. Isso aqui tem que ser par, né? É... Melhorou-se. Melhorou um pouquinho, né? Acho que faz sentido ainda. Tá, vamos ver como tá isso aqui. Se tá muito battle, eu vou supor que o Beck rie demais no vídeo do Gooby Gay. Esse bebezinho meme, né? Tá, vamos rodar bem devagar aqui pra ver as cartinhas ativando, velho. Beleza, eu ganhei 2 de luck. Ativou a cartinha. Roubou 11 de vida e 2 de regen. Aqui me deu o espinho, ó. Isso aqui vai ativar e vai refletir 3 debuffs. Eu não tenho nenhum debuff, então não vai refletir nada, né? Porém, ele vai roubar 2 buffs. O cara também não tem buff nenhum, né? É, tá funcionando bem isso aqui. Tá funcionando bem, pô. Relaxa, pô. Tá ativando no momento certo. Tá mais... Hum... É... Funcionou isso aqui, né? Isso aqui removeu um buff de cada tipo. Ih... A minha vida nem chegou a descer porque esse carro não tinha nada, né? Fala, birulhinha. Ah, tchau. Que tchau, bebezinho. Tô vendo sua live no trabalho, mas ela é tão pog que vale o rixo. Calma, bebezinho. Venha devagar, bebeba. Live essa hora. Perdi nada, coisa assim. Ih, bebezinho. Make the L. Conhece o Make the L? Make the L. Tá, posso fazer isso aqui agora, hein? Na Cuebra é bom nessa build. Tá faltando Lotus pra mim aqui, tá ligado? Eu tô quase vendendo isso aqui. Isso aqui tá inútil. Eu fiz isso aqui de meme, tá ligado? Tá ligado meme, tipos de carinha e são? Memes, uns são bons e outros, não? Então. Memes não sejam forever alone. Eu prefiro ganhar o gold do que isso aqui, mano. Hum... Ok. Se o potente separar na receita federal no aeroporto, ele é preso pra não arrumar a mochilinha. Pô, mas tá a meme aqui, a mochilinha? A mochilinha tá POG, viado. Mochilinha tá POG, viado. Mochilinha tá POG, viado. Isso aqui ainda é... Mano, eu sou o rei do Reflete Buff, mano. Isso aqui é Reflete Debuff. Isso aqui é Reflete Debuff. Isso aqui é Reflete Debuff. 300% de chance de refletir debuff. O mesmo debuff. Peraí, né, rapaziadinha. Na verdade, não é refletir, né? Isso aqui é infligir o mesmo debuff. Ah... Podia lançar uma expulsão divina ainda, né? Se eu tiver 20 debuff, consome limpa o debuff. Eu sou o inimigo do debuff, filhão. Eu vou morrer pra um Poison aqui agora, quer ver. Tá, Code. Beleza. Code me dá debuff. Ok. Ele tem buff. Beleza. Ó. Vai ativar o Uno. Vai refletir esse Code pra ele. E... Vai roubar um hit. Vamos ver. Ativou. É, roubou dois hits. E... Infligiu dois de Code. Puta cartinha POG, hein, mano? Uma puta cartinha POG. Ó, criatou 22. Eu precisava do Lotus aqui, mano. Pra gerar... O Lotus gera mana. Isso aqui vai ativar, tá ligado? Eu acho. Pô, mas a Girafinha funciona bem, mano. A Girafinha me dá regen pra cacete, ó. Regen me dá sobrevivência. E sobrevivência é bom pra mim, por causa da... Da fadiga. Lembra de deixar ver se eu marco pro final? O problema é que não pode ter duplicata atrás dele, tá ligado? E aí... Esse é o problema, mano. Tipo, se eu botar ele mais pra cá, vai começar a ter duplicata, tá ligado? Duplicata são... Tipo assim, eu tenho dois Ace of Spades aqui. Essa build é POG, né? Tá madrugando? Que madrugando, bebezinho? É, POG talvez seja a palavra muito forte, né, chat? Deixa eu pegar a caixa de gema também. Começa a pegar mais geminhas. Uh! Veio a Lotus. Beleza. Veio a Lotus. Beleza. Eu acho que eu posso tirar o Ace of Spades. Se bem que o Ace of Spades é bom, porque meu próximo hit é crítico, né? Jogo o Reverse pra quinta carta de duplicata pro final. Pô, mas o problema é que eu preciso que o meu... Meu dragão esteja mais... É, atrasado, tá ligado? Mais atrasado do que... POG champado. Tá ligado, bebezinho? Esse é o problema. Tá, acho que tá na hora de vender os porcos aqui, né? Porcos não. Os porcos. Até devolvendo essa porção que eu não tô usando pra nada. Ah, deixa os porcos aí, mano. Ahn... Lotus é o seguinte. Pra cada carta jogada antes, dá três mana e remove três buffs aleatórios dos oponentes, né? Então, o Lotus acho que eu posso jogar... Eu não preciso jogar tão tarde, assim. Então, eu posso jogar... Eu tava pensando assim. Na quarta posição, aqui tem três cartas. Ele vai me dar três vezes três, nove e remove três só, né? Não dá pra jogar ela mais atrasada, eu acho. Dá pra jogar ela por aqui, mais ou menos, né? Eu vou ter que... Eu vou ter que mexer aqui, infelizmente, né? Ahn... Só esperar o default. Eu posso fazer sim. Certo? É o melhor jeito? Provavelmente não, né? Mas é bom que eu não preciso mexer muito aqui. Ahn... É, o problema é que não tem... Não tá com estrela isso aqui, né? O ideal seria ter estrela, porque eu ainda ia destruir a armadura ainda. Só que talvez essa lança talvez não seja a melhor coisa, não. Porém, agora eu tô gerando cinco vezes três. Quinze? Quinze de mana. Já tem as manas das frutinhas aqui também. E... Remove quinze buffs. Tá ligado? Reflete daqui. É, remove o buff daqui. É, ganha buff daqui. Sabe o que seria legal, mano? Se eu gerasse em power. Se de alguma forma eu conseguisse gerar mais em power. E aí, ele ia usar um de luck pra ficar me dando em power, tá ligado? Não ia sensando. Mas, eu não sei como fazer isso não. Na, na hiper, velho. E aí, Nibitsu, tudo bom? Mais backpack, menos battle por favor. Mas tá super battles aqui, mano. Não tá não? Não tá? Não tá backpack, é mochila? Tá muito battles? Tá jogando truco? E aí, Chuck Bonner? Ah, vamos ver isso aqui, rapaziada. Ah, aqui meu buff que eu mais tenho é regen. A girafinha começa a me dar regen só. Vinte e quatro. Crito vinte e quatro. Bom. Ó, aí tá sem buff nenhum aqui. Mamou. Uh, ativou, hein? 0.69. De cooldown. Porém, já acabou também, né? É, eu preciso de mais sobrevivência, eu acho, pra poder chegar na fadiga e matar o bebezinho, ó. Porém. Vocês tão vendo que tava sem buff nenhum aqui, né? Se bem que é berserker, né? E tava meio mesmo a build do cara. Ok. Ok. Mais um uno? Então, esse é o problema, né, viado? Uh, esse aqui é bom, né? Direto na vida? Aí, se eu tá com dinheiro na vida, eu nem preciso destruir a armadura. Coisa boa. Coisa boa. Tá. Era essa gema que eu precisava. Não, mas eu preciso de uma gema amarela ainda, né? Tá pra cima de dois porcos. Fazer assim por enquanto. Mais um uno pang. É, eu tenho que jogar um uno aqui, assim, né? É, eu acho que o uno começa a brilhar assim. Tipo assim, agora são seis debuffs. E rouba dois buffs, né? Mas... Ah, eu acho que o uno, ele não conta com ele mesmo. Então, tipo assim, eu posso botar uma porrada de uno, tá ligado? Coloca a tanzinha embaixo do cristão. Ah, 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 ah. Assim. É, aqui fica bom, aqui também, bebê. Tá, pelo menos eu liberei uma estrela aqui. Aqui fica ímpar? Ah, 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 da cueva. Ok, rapaziada. Será que eu coloco a lotus mais um pra frente? Ou tá bom? Aqui tá bom, na verdade, né? Porque tem muito bebezinho que gera buff muito cedo. Aí é bom dar uma limpada no começo da batalha, tá ligado? Não, da cueva tá de fora não, pô. Da cueva tá dentro. É dentro. É dentro. Eu acho que eu consigo manipular O que que a Miss Fortune vai me dar de buff primeiro Porque como eu começo ganhando Regen, aí ela começa a me dar regen Se eu tivesse alguma coisa que me desse em pau no começo Que tenha uma cartinha de full Talvez eu consiga se manipular, tá ligado? Vamos ver Você pode ter uma duplicata antes Uma eu posso? Às vezes você tá terminando de fazer o goobiguinho, né? Vai de mamas Infelizmente vai de mamas É, mano, aqui, ó Não consegue, ó, ganhar buff Já ativou aqui, ó Tomat, tomat Aqui eu tô 28, 15 de cold Eita O que deu cold foi só o coisa aqui, né? Ah, não, o que tá dando cold é o... A gema aqui, né? Ah, não Ah, isso mesmo, ganha um de mana e infeliz de um de cold Remove um buff de cada tipo do oponente Ah, mano, os inimigos ficam sem buff, rapaziada Será que é pod? Será que a build dá a cartinha à louca? É pod? Rapaziada Eu posso fazer o coração corrompido aqui também, né? Cadê o coração corrompido? Coração cigano Todo cachorro é dono Cadê, rapaziada? Sumiram o item? Pô, não fiz aqui ainda É, a hora de fazer, né, mano? Ah, rouba dois buffs e prioriza regen Ah, o problema é que haja Só regen full, né, mano? É, mais uma coisa pra roubar buff, né? Moderação tá na escola Deve vai banir o batom por causa dessa build Então o meta da carta do 1 é deixar lá em seguidas? Eu acho que é, mano Tá ligado? É, Frank Você pode ter tempo do que cata Então hoje é a build da cartinha maluca É, pelo visto Pelo visto, rapaziadinho Não é a build da cartinha maluca, não É a build da cartinha louca Respeita, tá, bebê? Pega esse aqui por enquanto Feliz é você Eu só arrumo uns espaços aqui, né? É só pedir que vem É, eu vou lançar esse coração aqui também Aí depois eu faço o coração corrompido E aí eu viro a máquina De destruir buffs E roubar debuffs Quer dizer Roubar buffs, destruir debuffs E poga champs Tá ligado? É, fala Carlos Tá, build dos dragões, né? Esse dragãozinho É o que infinge quatro random debuffs Bom que eu vou refletir, mano Beleza, rapaziada Vamos lá, ó Tá vendo? Vai começar a ver os rotos aqui, ó Eu tenho esses debuffzinhos aqui Vamos ver Vamos ver se vai limpar Um no... Um no... Pô, não limpou não, mané Ah, ele refletiu só, né? Ele não limpa, ele reflete Ah, faz sentido, na verdade A minha vida Eu tô mamando, né? Veio a lotos Veio a lotos Ok Limpou, limpou tudo aqui Limpou tudo Ele tá com code Nice Ahn... Nossa, ele limpou meu regen todo, né? Pô, mas virei o jogo aqui, tá? Virei o jogo aqui Graças a lotos, mano Ele limpou todo o hit dele E o buff começou a... Ah, cúrular aqui, ó Agora eu não sei se nessa build aqui O macumbinha era cao, não, mano Vou falar a verdade pra vocês Que virada linda Build do Balatro Build do Balatro A Backpack tá bonita demais Organizada Não, organizada é uma palavra muito forte, né, bebê? Mas um dragão desse é bom, mano Porque dá escudo, né? Acho que eu vou tirar essa carta daqui Tá, mas eu quero você primeiro Quero você E quero mais uma macumbinha também, né? Remove um buff de cada tipo de oponente A cada quatro segundos Eu poderia, ao invés de acelerar a lanceta aqui Não, mas é bom acelerar a lanceta com isso aqui, né? Eu acho que é bom É, porque isso aqui me gera luck, né? Acho que eu tô com geração de luck Eu acho É que isso aqui cabe Aqui assim, né? Na verdade eu posso fazer assim Beleza Só que aí Eu tenho que mover isso aqui pra cá Botar o coração aqui assim, né? Cristal aqui Pra fazer o Heart of Darkness Ok Isso aqui, infelizmente Não tem um lugar melhor pra ficar, né? Só tem duas estrelas Duas estrelas Outra macumbinha Build do homenagem Que isso, bebezinho? Quem deixou esse bebê digital no jate, pô? Puta, bebezinho, meme Tá, rapaziada Eu acho que eu vendo a caixa de gema aqui E lanço mais um cristal corrupido mesmo Que o cristal corrupido que é o Pog, né, mano? Cristal corrupido pra poder aumentar minha fadiga Tamo sem med Os modos tudo estudando, né, velho? A visada, né, velho? Hey, Luck, tudo bom? Não, acho que eu posso só passar aqui, né? Pra testar Eu vou querer comprar esses dois aqui Eu preciso de mais espaço também Troca o lugar do dragão azul pelo fogo Dragão azul pelo fogo Vou botar esse aqui mais pra lá, tá falando? Mas é bom ganhar um shieldzinho cedo aqui, mano Tá ligado? Eu acho Imagina estudar em 2024, né, mano? Tá, build cringe Build double axe Ele me dá debuffs também Cura Isso aqui é chance de... É, isso aqui não vai ajudar muito ele, não Contra mim Ok, rapaziada Vamos ver se dá pra ganhar do double axe É... Nossa, ele me stunou Ah, ele tá com runa? Ah, não Esse aqui que você tá stunando, né? Tá, eu tô com 17 de poison, mano Minha vida desceu bastante O problema é que demora muito pra chegar na Lotus aqui, ó Pra chegar na Lotus ativa a coisa, ó Beleza Limpei todos os... Nossa, limpou tudo aqui, mano E code full, ó Ah, mas eu tô com 30 de poison Isso é meio ruim Porém... É... Rapaziadinha Build da virada, hein Será que a build do reverse é a build da virada, louca? Rapaziadinha Aqui, terminou a batalha Ele não tinha nada, filhão Só tinha cult e poison Ai, rapaziadinha O problema é que demora muito pra ativar a cartinha, ó Nem chegou a ativar esse dragão aqui, ó Uh, mais uma girafinha Hum... O que esses bonecos fazem? O problema de eu lançar outra girafinha é que eu não tenho tanta geração de luck assim, né? Eu não sei se vai ter luck suficiente pra ficar me gerando buff Se tu tomar um Marcelo, acho que tu mama Não, Marcelo eu mamo Se for uma build que mata muito rápido, aí não tem como, não Se for uma build que mata muito rápido, aí não tem como Então eu queria mais um espaço, eu acho Faltou ter um espaço champions, né, mano? Vou botar ela aqui pra dentro Mais do que a caixa de gema, né? E é o que tem pra hoje, né? Isso aqui A caixa de gema tá mimizada É, eu posso vender ela depois, né? Falta três rounds ainda Ganhamos dois, né? Isso aqui agora também... Ah, isso aqui tem que amarrar pra cada e tem dark Hum... Tinha que fazer tipo assim, né? Ih, vou ter que apertar o foque? Aperte o foque Bababão Aperte o foque Bababão Não tem que apertar o foque não, mano Porém eu posso... O problema é que tá sem arma Ah, que essa arma aqui, ó Me deixei mortal ainda Três segundos Bom dia a todos Um dia de uma ótima confirmada O posto de balado pro Android Eita, aí sim Tinha que ser quem dando essa notícia O Caio que canto, né, filho? Trocar o coelho É só girar lotos pra baixo Ah, girar lotos pra baixo Tipo, faz aqui assim Hum... Hum... O problema é que não ficou ainda Do jeito que eu queria, né? Que o certo era tipo assim Só que não tem O que eu fazer aqui, né? Não tem o que eu fazer aqui Troco aí de lugar com os bonecos Ah... Preciso de mais espaço É, por enquanto É o que tem pra hoje, mano Por enquanto, tá ligado? Ah... Por enquanto é o que tem pra hoje, mano Eu preciso disso aqui, né? Eu preciso das frutinhas Porque elas que estão me gerando Ah, eu vou tentar arrumar mais espaço na próxima Isso aqui de fora não dá tanto problema, não Tentar arrumar espaço na próxima Mais space Aí fica bom Né? Aí fica bom Eu não sei se eu boto essa lotos um pouco mais pra cedo Mas tem que ter um pouco de fé também, né? Como que eu tenho tipo duas girafinhas agora E tenho duas macumbinhas Né? Eu posso botar essa macumbinha aqui ainda Aí esse coração ativa mais rápido Né? 20% mais rápido pra cada item dark São quatro estrelas Então faz a conta aí, velho Faz a conta aí, rapaziada Tira lá de onde tá E bota o boneco do lado do coração Calma, queridão Eu só não sei se eu tenho luck suficiente aqui Vamos ver Dois de luck Ah, girafinhas estão funcionando Eu só queria saber se a girafinha Se ela... Deixa eu ver A girafinha, ela... Ela tá dando mana, a girafinha, mano Esse é o único defeito dela, cara Tipo, ela podia dar o buff Sem contar com a mana Tá ligado? Então, tipo assim Ela tá transformando o luck em mana E meio que eu não uso mana pra nada Tipo, só uso mana pra isso aqui E depois acabou, né? Tinha que ter um buff melhor, mano Mas tudo bem Vai ativar a Lotus agora Limpou ali Fiquei imortal Beleza É muita mana Eu acho que eu posso lançar um... Um Mama Orb aqui, né? Mas esse cara não tinha nada também, né? Beleza Dig, dig, rapaziadinha Ó, 43 de mana, né? Vou ter que lançar um Mama Orb, eu acho, né? Ele está melhor que o Mama Orb É verdade A girafinha tá aqui Gerando Mara Biscoitinho Mano, biscoitinho não vai fazer nada, né, velho? Biscoitinho Biscoitinho não vai fazer nada, né, velho? Fora que eu não gero hit aqui, né? Ah, não Gero hit sim com o Lizard Pega, o Reverse vai te dar hit Nossa, rapaziada Nossa, rapaziada Memizada Pega Memizada, viado Biscoitinho Eu queria o Mama Orb Eu vou pegar biscoitinho, tá ligado? Queria o Mama Orb Eu vou ter que pegar um biscoitinho, tá ligado? Ah, mas uma Lotus é bom Você vê que não tem nem espaço pra Lotus aqui, né? Mas eu posso tirar um Regen daquele ali Whatever, mano Tá ligado? Tiro esse Regen aqui Boto duas Lotus seguidas Não, duas Lotus seguidas é meme, né? Pior que agora eu vendi já Tem a carta do Uno agora? Faz o que isso? Quando ela é revelada, reflete três debuffs Se não tiver cartas duplicadas Antes Rouba dois buffs, tá ligado? Então acho que o negócio dela Eu acho que o Uno não conta como duplicata Então acho que você pode botar vários Unos seguidos, eu acho Troca uma Lotus com o primeiro Uno Sim É que essa Lotus muito cedo Não sei se é tão bom assim, né? Se bem que aqui é 1.5 segundos 3 segundos 4 segundos, né? Ok Ok, rapaziada Essas gemas não tem motivo pra não estar no... Equipada, né? Achei que voltava o Flux Pô, se voltasse o Flux ia ser muito bom, mano Mas não é Baitou a gente o Devil, né? Com essa carta Bait do Birubait Um Charizard precisa estar no começo Por causa do biscoito É, mas eu posso roubar a Hit também, né? O problema é se eu não pegar Pirumancer Nossa, eu posso começar com Charizard Pra ganhar Hit E aí a Girafinha vai ficar me gerando Hit, né? Teoricamente Ah, não, mas eu acho que eu sempre começo com Mana, viado Eu posso fazer o teste Vou fazer o teste pela ciência aqui Pela ciência Vamos ver se eu vou... Se eu consigo gerar Hit com a Girafinha aqui O da Cueba O que que tem? Ah, eu vou roubar a Hit de qualquer jeito É Pirumancer Ó, 3 de Hit Ah, tô gerando Hit, mané Com a Girafinha Mas eu tô mamando Calma aí Ah, mas eu roubei Eu roubei tudo Ah, não, acho que eu roubei o Hit Eu tô gerando Mana mesmo Não tem jeito Beleza, ativou a Lotus Fiquei mortal Limpei todos os Hit dele Code Full É, rapaziada Armadura É, rapaziadinha Roubo tudo, mano Não sobra no Buff, mané É Pirumancer ainda, hein? Nossa Rapaziada Impressão minha Essa bija tá Pog, viado Ah, o biscoitinho também Alimentou minha vida aqui, né? O biscoitinho também se alimentou, né? Giro de mocharice pra baixo E faz... Ahn... O que é? Vou perder a mensagem do cara, mano Faltei aula só pra ver a live E... Bebezinho Não faça isso Pô, esqueci de frisar o espaço, mano Não faça isso Bebezinho, ó E ia bater a porta do Dima Porque tem alguma coisa que tá fora aqui, chat? Tá faltando? O Charizard no começo é só pra alimentar o biscoitinho Ahn... Ah, esse aqui tá meme, né? Tipo, você não tem um lugar bom Tipo, aqui são duas estrelas Mas eu perco 10% aqui, né? Giro o último Charizard pra baixo E coloca outra Blueberry no biscoitinho Ah, tá É, o seu é 3 hard, hein, bebezinho? Ah, que foco, ó Ahn... Três estrelinhas Nice Deixa eu ver se liberar mais um espaço aqui Mais um Charizard? Hum... É, eu posso tirar essa regen aqui E botar mais um Charizard Whatever, bro Charizard é dano, né? Ah, e mana orb também Dá um espaço Beleza É isso Mama orb full Tá ligado, rapaziada? Mama orb vai ficar gerando buff pra mim Que eu tô gerando mana full também aqui, né? E se tivesse mais um round Eu lançava mais um da Cueba ainda Aí era o GG do GG, né, mano? E vai 4 trilha no platinho Bota o Charizard no lugar da carta azul Mas o bebezinho também Tá trarradando, hein, viamo O bebezinho tá trarradando também É, build do Reflet debuff Vamos Reflet debuff, né, filho? Não é isso? Frutinha no meu merda Tá bom, bebezinho Deixa eu botar bebezinho chato também Faz sentido, mano Assim fica melhor mesmo Tá É isso, rapaziada É a build do rouba buff Gera buff Vou botar cartinha no inventário Não, não tem como, né? Botar no inventário só de meme Ah, whatever Deixa ela lá de fora mesmo, velho Compre o Poison Compre a Potion Lá atrás dá mais ainda Mas eu não tenho 3 coisas pra vender aqui Na verdade eu tenho, né? 3 4 e 5 Ah, eu vou comprar de meme, vai Já que é a última mesmo, né, chato? Essa Poison aqui Se eu tiver muito debuff Vai limpar ainda, ó Se eu tiver 20 debuff Vai limpar 10 Nossa Nossa Bora, rapaziada Nossa, rapaziada Não, não O Gubi Gay não tem como vencer Que isso? Que azar, mano Na última Nossa, se vencer o Gubi Gay Mas não vai vencer, mano É impossível O Gubi Gay vai me matar em 2 segundos, pô Vai nem dar tempo de ir na Lotus, eu acho Vamos ver Tá, eu tô roubando o buff Ah, começou a ativar O Gubi Gay, quando depois começa a ativar Já era, né? Tá, Lotus deu uma limpada Beleza Reverse Reverse 1 Reverse 1 Tem mais uma Lotus vindo Nossa, limpou tudo Mas ele recupera, né, mano? Ele recupera, né, rapaziada? Tá Eu tô com 24 de Blind, mano Mas ele tá com 28 de Blind também Tipo, reflete bastante Blind, mano Ok, ok Tamo vivo ainda Não sei como Mas todas as minhas cartas já foi, tá ligado? A poção já ativou também É, isso aqui já ativou Então não vai ativar mais Tô com 49 de Blind Nossa, mas Será que eu mato na fadiga? Mas eu não curo, né, mano? Hum... Ele tá com 24 Eu tô com 28 de Regen 15 de Empower Meu Deus Será que dá pra matar? Nossa, eu não curo o suficiente, mano Eu acho Eu tô com 76 de Blind Eu não acerto mais nenhum hit dele, né? Nossa, mãe do céu Tá, ele tá levando 28 de Fatiga, mas Ah, meu Deus Vai, Biscoitinho Me ajuda, Biscoitinho Me ajuda, Biscoitinho Sente o Blind Que eu tô, rapaziada Ai, meu Deus 48 de Fatiga Meu Deus, eu vou matar ele Eu vou matar o Gubi Gay Eu vou matar o Gubi Gay Mais um Mais uma Fatiga Mais uma Fatiga Matamos O Gubi Gay, rapaziada Essa é a build Mais insana de Reaper Não tem jeito Não tem como, rapaziada É a build da Binada É a build do no reverso, rapaziada Olha isso aqui, mano 125 de Blind 707 de Regen, velho O cara tava com 41 de Empower, mano Sente, que sorte, mano Mano Essa arma tava dando 263 de dano Mas não tava, né Porque a curaça tava 0% por causa do Blind Graças a Deus, né Nossa, viado Nossa, mano Imagina se eles tivessem mais armas É que aí só tinha pet, né, cara Meu Deus, rapaziada Chate Eu fiz a build que counterou o Gubi Gay, mano Fala mal da Reaper agora Se não fosse o Reverso Teria uma má pra arma dele Cara, provavelmente Essas notas aqui no começo Deu tempo de sobreviver E o Macumbinha também reflete Os Blinds que ele me deu Entendeu? E é isso, mano O que me salvou foi o Blind aqui Com certeza Tá ligado? Porque o vampirismo só cura ele Se a arma acertar o hit, eu acho Ele só tinha uma arma também, né O resto era tudo petzinho, né Se ele tivesse mais armas Mas provavelmente eu tinha mamado no começo Tá ligado? Mas ele só tinha uma arma aqui Então A gente conterou o Gubi Gay Porque esse cara Ele não jogou Adagas Tipo, se ele tivesse várias adagas No comecinho As adagas já iam dar uma porrada de dano Logo no começo Aí ia mamar É, rapaziadinha Let's go Salve, salve Já Rapaziadinha do YouTube Muito obrigado por assistir Se inscreve e dá O like Considere dar o seu grande enorme membro Para o canal Dê o seu grande enorme membro E faz a parte da comunidade Do discórdia dos membros Comunidade Insana Build a homofobia Que isso, bebezinho E faz a parte da comunidade